O site Jornal da Cidade Online destaca Joyce enlouqueceu de vez, perdeu completamente a lucidez e diz que quer ser presidente Confira esta polêmica matéria do Jornal Online Eu aviso ou você avisa? Essa com certeza foi a reação do ouvinte e do telespectador Que assistiu a entrevista da deputada federal Joyce Hasselman Ao programa Morning Show da Jovem Pan News Questionada sobre se ainda tinha como projeto chegar à presidência da república A parlamentar garantiu que sim e que começará já pela Câmara e pelo Senado Acho que a Câmara e o Senado precisam de uma presidente mulher Chega só, deixa macharada na presidência da Câmara e do Congresso E depois disso é preciso realmente começar a pensar se o Brasil realmente precisa de mim Para estar lá Disse Hasselman Joyce, que conseguiu a proeza de ser a mulher mais votada para a Câmara na história do Brasil Abandonou o governo e se tornou uma ferreia opositora A ponto de segundo acusações feitas pelos próprios assessores de gabinete Constituir um gabinete exclusivo para a fabricação de fake news Para atacar seus opositores A parlamentar também é conhecida por suas polêmicas e as situações mal explicadas Nas quais se envolveu Como no caso em que acordou caída no banheiro e com hematomas pelo corpo Em um caso repleto de mistérios Afirmações fantasiosas e que jamais foi completamente esclarecido Desde que se tornou opositora Hasselman também perdeu a maior parte de seus apoiadores E nada indica que tenha angariado votos do outro lado Em suma, deve cerrar sua curta carreira política Já que a partir das próximas eleições O que tornará o sonho de sentar a cadeira do Palácio do Planalto Em pesadelo E então, quem vai avisar a deputada?